E se eu pudesse juntar todas as armaduras em uma só, o que você acha que aconteceria? Olha esse manequim aqui, se eu ir quebrando eles, vão se juntando e eles viram praticamente um só. Então eu pensei, por que não fazer isso com as armaduras pra ver como fica? Tá, então vamos lá, quebrar aqui, esse, esse aqui, esse também e esse. Pera, que? Armadura de esmeralda? Nossa, mas eu sempre gostei disso. Tô brincando, tá gente? Ficou assim, ó, meio estranho, mas eu gostei.